Estou chorando Você me beijar e me abraçar Que tal você levar também A saudade que não me faz bem Não sei se eu vou conseguir Sem você aqui Como eu me sinto abandonada Não tenho força, sofro calada Tudo que eu amo, tudo que eu tenho Tudo que eu sou Você levou Você levou Amanda Rocha Estou chorando faz um mês Preciso me levantar Aqui tem muitas lembranças de nós Que chega a sufocar Preciso aceitar Seguir em frente Mas por que tudo é tão difícil assim? Eu estava bem Antes de você me beijar E me abraçar Como eu me sinto abandonada Não tenho força, sofro calada Tudo que eu amo, tudo que eu tenho Tudo que eu sou Como eu me sinto abandonada Não tenho força, sofro calada Tudo que eu amo, tudo que eu tenho Tudo que eu sou Você levou Você levou Que tal? Você levou Que tal? Você levou também A saudade que não me faz bem Não sei se eu vou conseguir Sem você aqui Como eu me sinto abandonada Tudo que eu amo, tudo que eu tenho Tudo que eu sou Como eu me sinto abandonada Não tenho força, sofro calada Tudo que eu amo, tudo que eu tenho Tudo que eu sou Você levou Você levou Você levou Vai com calma aí moço, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, faz sim, faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas se eu te confessar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena Amada roxa Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento, viu? Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena Não sei o que tá acontecendo nesse apartamento Que as minhas coisas já não tão cabendo Ocupou minha gaveta na primeira semana Depois de umas três, ocupou minha cama Tenho a escova a mais aqui no meu banheiro E no meu quarto já tem o seu cheiro Só falta um detalhe pra ficar perfeito Traz você pra mim As suas coisas já estão aqui Não demora nada, traz você pra mim Traz você pra mim Traz você pra mim As suas coisas já estão aqui Não demora nada, traz você pra mim Traz você pra mim Amanda Rocha Não sei o que tá acontecendo nesse apartamento Que as minhas coisas já não tão cabendo Ocupou minha gaveta na primeira semana Depois de umas três, ocupou minha cama Tenho a escova a mais aqui no meu banheiro E no meu quarto já tem o seu cheiro Só falta um detalhe pra ficar perfeito Traz você pra mim Traz você pra mim Traz você pra mim As suas coisas já estão aqui As suas coisas já estão aqui Não demora nada, traz você pra mim Traz você pra mim Traz você pra mim Traz você pra mim É que eu ainda tô mal E você não tá nada bem Um início no ponto final Duas histórias que acabaram Não fui eu que causei sua ferida Muito menos você a minha Só que agora você tá só E eu tô sozinha Se a nossa vida se trouxer agora Olha o destino dando voltas Não sei se é possível amar de novo Mas um coração vai curando o outro Se a nossa vida se trouxer agora Olha o destino dando voltas Não sei se é possível amar de novo Mas um coração vai curando o outro Amor da roxa É que eu ainda tô mal E você não tá nada bem Um início no ponto final Duas histórias que acabaram igual Não fui eu que causei sua ferida Muito menos você a minha Só que agora você tá só E eu tô sozinha Se a nossa vida se trouxer agora Olha o destino dando voltas Não sei se é possível amar de novo Mais um coração vai curando o outro Se a nossa vida se trouxer agora Olha o destino dando voltas Não sei se é possível amar de novo Mais um coração vai curando o outro Se a nossa vida se trouxer agora Não sei se é possível amar de novo Mais um coração vai curando o outro Não sei se é possível amar de novo Mais um coração vai curando o outro Amor da roxa Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu não tá piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não descapar Só pra garantir Tô passando aqui até você me agarrar Pensar nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o foguete se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Pensar nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o foguete se sair seu clone Você entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Alô fofoca salvador Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não descapar Só pra garantir Tô passando aqui até você me agarrar Pensar nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o foguete se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Pensar nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o foguete se sair seu clone Você entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Eu vou soltar o foguete se sair seu clone Você entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Eu te perdoo pela insônia que me deu Pelas bebidas que me fez beber Por ter estragado as músicas que eu gosto Por ter jogado fora eu e você no cola Que não é meu Que não é seu Que não é nosso Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não vejo mais Só encosto os lábios Hoje eu não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração sem você Só ocupa espaço Apenas sinto que respiro Que eu existo Mas eu não vivo Eu não vivo Cortei meu cabelo Meus olhos estão vermelhos Não olho mais no espelho Só choro, não durmo cedo Só respiro, só respiro, só resisto Mas eu não vivo, eu não vivo Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não vejo mais Só encosto os lábios Só encosto os lábios Hoje eu não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração sem você Só ocupa espaço Amor na roxa Amor na roxa Amor na farra Amor na farra Hoje eu não abraço mais, só envolvo os braços E o meu coração sem você só ocupa espaço Só encosto os lábios, só respiro por hábito Só encosto os lábios, só respiro por hábito Hoje eu já não vivo mais, só respiro por hábito Te quero na minha vida, pra sempre baby E se você ficar, eu prometo te amar Quando te encontrei, eu quis duvidar Eu tava sempre indo embora antes de começar Com o coração disparado, todo o meu corpo tremia E a voz quase não saia, foi inexplicável O que eu senti quando olhou pra mim Te quero na minha vida, pra sempre baby E se você ficar, eu prometo te amar Te quero na minha vida, pra sempre baby E se você ficar, eu prometo te amar Pra sempre baby E se você ficar, eu prometo te amar E se você ficar, eu prometo te amar Eu tava sempre indo embora antes de começar Com o coração disparado, todo o meu corpo tremia E a voz quase não saia, foi inexplicável E a voz quase não saia, foi inexplicável E se você ficar, eu prometo te amar Quero na minha vida, pra sempre baby E se você ficar, eu prometo te amar E se você ficar, eu prometo te amar Pra sempre, yeah É triste ver a nossa casa Dando eco no meu choro Das coisas que cê quis levar Seu amor é o mais valioso Como a dia levar os seus beijos E deixar os boletos Ai, não faz assim E já que não tem outro jeito Tá bom, eu deixo você Quer ir embora dessa casa? Vai, só não leva no side-fry Que é pra fazer meu xiragosto Quando eu te ver com outra Eu vou beber demais Quer ir embora dessa casa? Vai, só não leva no side-fry Que é pra fazer meu xiragosto Quando eu te ver com outra Eu vou beber demais Eu vou sofrer demais É triste ver a nossa casa Dando eco no meu choro Das coisas que cê quis levar Seu amor é o mais valioso Como a dia levar os seus beijos E deixar os boletos Ai, não faz assim Já que não tem outro jeito Tá bom, eu deixo você ir Quer ir embora dessa casa? Vai, só não leva no side-fry Que é pra fazer meu xiragosto Quando eu te ver com outra Eu vou beber demais Quer ir embora dessa casa? Vai, só não leva no side-fry Que é pra fazer meu xiragosto Quando eu te ver com outra Eu vou beber demais Que é pra fazer meu xiragosto Quando eu te ver com outra Eu vou beber demais Que é pra fazer meu xiragosto Quando eu te ver com outra Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed Não eu Tá claro que é sua decisão de me deixar Já afundou para baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja colírio, peixe, molho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio, peixe, molho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Volta ligeiro, vai Doa produção, hein? Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja colírio, peixe, molho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio, peixe, molho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio, peixe, molho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Por causa de uma discussão tão boba Fez uma mala de roupas Veio me pedir um tempo Por causa de uma crise de momento Agora pare e pensa no que tá fazendo Não tô te reconhecendo Nem parece o homem lá Que jurou pra sempre me ama Já passamos tantas coisas Altos e baixos não vai faltar Enquanto a raiva não passa Deixa que eu vou te lembrar Todo mundo viu E eu também vi Você dizendo no altar Te quero pra sempre até o fim E todo mundo viu Os convidados não me deixam mentir Então não venha me falar Que quer acabar Que chegou o fim Um casamento não se acaba A rocha A rocha, a rocha Amor da rocha No amor, na farra Na sorpresa e na cachaça Agora pare e pensa no que tá fazendo Não tô te reconhecendo Nem parece o fim do fim Nem parece o homem lá Que jurou pra sempre me ama Já passamos tantas coisas Altos e baixos não vai faltar Enquanto a raiva não passa Deixa que eu vou te lembrar Todo mundo viu, e eu também vi Você dizendo no altar Te quero pra sempre até o fim E todo mundo viu Os convidados não me deixam mentir Então não venha me falar Que quer acabar, que chegou o fim Um casamento não se acaba, sim Um casamento não se acaba, sim O seu pra sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento Mas colocou outra em meu lugar E agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando copa e ela tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Só pra morrer de raiva lembrando da gente Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Amanda Rocha No amor na farra Na sua frente e na cachaça E agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando copa e ela tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Só pra morrer de raiva lembrando da gente Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Vai embora não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você parte Te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Ninguém segura essa sofrência Vai embora não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você parte Te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não E essa vai pra quem tá sofrendo de amor Tô sentindo o seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar A hora de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Dá certeza que tem outro amor Se acaso ela te machucar O meu número nunca mudou Mas vê se não demora muito Que eu também não vou te esperar De ninguém Amanda Rocha Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar Que ele vai te avisar A hora de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ela te machucar O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Hoje eu tô te deixando voar Se a casa ela te machucar O meu número Ele nunca mudou O meu número 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 nunca mudou Sem calma Sem mágoa, sem rança, sem raiva Não teve traição nem conversa afiada Só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala Eu sem ter nada Esse dia ele chegou mais calado do trabalho Fez um café pra nós dois E nem foi o mais amargo da noite Nem olhou nos meus olhos Se esquivou do meu beijo Frente a frente na mesa Aquele clima foi me dando medo E a cada palavra doía demais Falando e me olhando com cara De quem já não ama mais E terminou com calma Sem mágoa, sem rança e sem raiva Não teve traição nem conversa afiada Só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala E terminou com calma Sem mágoa, sem rança e sem raiva Não teve traição nem conversa afiada Só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala Eu sem ter nada Esse dia ele chegou mais calado do trabalho Fez um café pra nós dois E nem foi o mais amargo da noite Nem olhou nos meus olhos Se esquivou do meu beijo Frente a frente na mesa Aquele clima foi me dando medo E a cada palavra doía demais Falando e me olhando com cara De quem já não ama mais E terminou com calma Sem mágoa, sem rança e sem raiva Não teve traição nem conversa afiada Só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala Eu sem entender nada Eu sem entender nada Eu sem entender nada Você me disse adeus Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo E o coração gritava Não acabou pra mim Serei sua até o fim Desses meus dias cinza Sem você aqui Enquanto o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar seu nome Você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal inseparável Feito boneco Amor fora da lei Ninguém nos alcançava Você era a parte em mim Que eu mais gostava E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome Você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Eu sempre vou lembrar de nós assim Baby, quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar seu nome Você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Você não está aqui Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Amanda Rocha Amanda Rocha Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir Bem mais além Eu sofro e morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Essa é pra dançar agarradinho Assim ó O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinha Minhas mãos tão comenteando pra ligar Final 15.04 Pra falar Sei que sabe amor Se a gente fica junto toda um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Bora comer água, porque boteco que nós não manda, nós fecha, viu? Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito, só sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito, só sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Troco meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menina Que só te ama E o sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir E eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar, viu Amor da roxa Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menina Que só te ama E o sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Diz Eu não vou aceitar 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 Não Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixões E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixões E a gente se entende pelado, pelado, pelado Ninguém segura essa sofrência Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu E quando vejo eu já tô é nu Amor da roça Com amor na farra Na sofência e na cachaça E quando vejo eu já tô é nu Com amor na farra E quando vejo eu já tô é nu E quando vejo eu já tô é nu A CIDADE NO BRASIL